Olá estudante! Vamos nesse segundo vídeo curto trazer resumidamente o conceito de outra das grandes áreas da filosofia. Estética ou filosofia da arte. O termo grego estesis significa percepção pelos sentidos, sensação. Dele se formou a palavra esteticos. Que se percebe pelos sentidos? É a disciplina filosófica que estuda a percepção pelos sentidos, especialmente da percepção do belo e suas formas de representação. Investiga sobretudo as manifestações da arte, os sentimentos que ela expressa e desperta, constituindo também uma filosofia da arte. Questões principais. Entre outras coisas, a estética se indaga. O que é o belo? Se existem princípios universais da beleza? O que é uma obra de arte? Se a beleza é algo material ou espiritual? Se existe diferença entre o belo artístico e o belo natural? O que é o gosto? Se o gosto se discute?